Momento de Fé Oferecimento Se você é funcionário público aposentado ou pensionista do INSS e está precisando de dinheiro, pode contar com a confiança do crédito consignado do Paraná Banco com taxa a partir de 1,70%. É uma das mais baixas do mercado. O crédito consignado é uma ótima opção para salvar dívidas. As parcelas são descontadas diretamente do seu salário. E o melhor é a contratação. É simples, rápida e segura. Faça já uma simulação. VDM Crédito é Paraná Banco, em Tijucas. A Manecar Veículos nasceu há 27 anos com o objetivo de ser uma loja completa. Manecar Tijucas. Avenida Baier Filho, 666. Telefone 3263-1001. Manecarveículos.com.br Clinivat. Mais de 20 anos atendendo na área médica. Qualidade e agilidade no atendimento. Quase 30 especialidades com aparelhos modernos. Agente sua consulta. 483641-2900. Momento de Fé Bom dia a todos que nos acompanham neste momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Nos reunimos mais uma vez neste início de manhã, para assim meditar e refletir a Palavra do Evangelho do Dia. E hoje nós meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Traz para nós a seguinte mensagem. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e ele os observava. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse. Se alguém de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham neste momento de reflexão, de meditação da Palavra de Deus. Esta palavra que nós acabamos de ouvir, Jesus vem nos trazer alguns ensinamentos para nós, que nos ajudam também nós a refletir sobre a nossa vida. Primeiro que, aposto que nós assumimos este compromisso de ser cristãos, nós também assumimos o compromisso de fazer o bem, de promover a vida do outro, de ajudar o outro, de estar disposto ou disposta também para servir e ajudar o outro. E na verdade, ser cristão é justamente isso. Estar atento e atenta às necessidades dos irmãos, das irmãs, daqueles e daquelas que precisam de nós. Ser cristão não é só em sentido de ser um homem religioso, um homem de fé, um homem espiritual, um homem ou uma mulher que acredita em Deus, que confia na graça de Deus, que deposita a sua vida diante de Deus e pela fé acredita em Deus. Mas, este crer, acreditar em Deus, confiar em Deus, também nos leva a nos comprometer, principalmente com as necessidades do outro, com as necessidades do irmão. E é isso que o Evangelho hoje nos chama a atenção. Jesus está na casa de dois grupos de pessoas que se diziam pessoas de fé, pessoas religiosas, pessoas que acreditavam em Deus, que colocavam a sua vida, confiavam a sua vida a Deus e viviam uma vida de fé, tinham uma espiritualidade. Mas, diante de uma necessidade, eles colocavam em primeiro lugar a lei, a norma, a regra. E o que Jesus veio nos chamar a atenção hoje para nós? Que em primeiro lugar deve estar a vida, a vida do irmão, a vida como um todo. Tudo depois vem consequência disso. Cuidar da vida é o primeiro objetivo, a primeira meta nossa como cristão. E é isso que Jesus hoje no Evangelho nos chama a atenção. Porque não adianta você ter fé, você ter... Se você não tem a vida para exercer, para testemunhar, para vivenciar esta fé. Então, é preciso ter a vida para poder ser um testemunho, uma testemunha da fé. Então, o importante é ter vida também. E aí, Jesus hoje nos mostra através da sua atitude, do seu gesto. Interessante que o gesto de Jesus é um gesto de solidariedade, de misericórdia com uma pessoa. Aquele doente do Evangelho que nós ouvimos hoje, a momento algum ele se manifestou, nem antes e nem depois de Jesus ter curado ele. Porque Jesus o enxerga, Jesus o vê. Jesus é sensível à sua necessidade, à sua dor. E é isso que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Que nós não fiquemos esperando os outros implorarem a nossa ajuda, implorarem o nosso bem, implorarem uma atitude coerente e consequente de nossa como cristão, mas que nós sempre, como Jesus, estejamos nos antecipando para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Por isso, fazer o bem não existe dia, não existe hora, não existe minuto. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, são momentos, oportunidades de nós realizarmos o bem. De nós demonstrarmos o nosso amor que nós sentimos a Deus e que se manifesta também no amor ao próximo, no amor aos irmãos e irmãs. É isso que a palavra hoje nos ensina. Que nós não esperemos para fazer o bem, mas sempre tenhamos a disposição de fazer, de praticar o bem, porque esta é a nossa atitude como cristãos. Assim seja. Concluindo esse nosso momento de reflexão, meditação da palavra de Deus, queremos assim rezar por todos e todas que nos pedem as nossas orações, para que o Senhor assim derrame pela intercessão da Virgem Maria, as suas graças e bênçãos sobre esses irmãos e irmãs que confiam as nossas orações. Por isso, rezamos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Concluindo este nosso momento de reflexão, meditação da palavra e de oração, queremos assim agradecer a todos e a todas que nos acompanham neste momento e pedimos assim que o Senhor nos abençoe, e nos proteja e nos conduza sempre pelos seus caminhos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Momento de Fé Oferecimento Se você é funcionário público aposentado ou pensionista do INSS, está precisando de dinheiro, pode contar com a confiança do crédito consignado do Paraná Banco, com taxa a partir de 1,70%. É uma das mais baixas do mercado. O crédito consignado é uma ótima opção para salvar dívidas. As parcelas são descontadas diretamente do seu salário. E o melhor é a contratação. É simples, rápida e segura. Faça já uma simulação. VDM Crédito é Paraná Banco, em Tijucas. A Manecar Veículos nasceu há 27 anos com o objetivo de ser uma loja completa. Manecar Tijucas, Avenida Bayer Filho 666, telefone 3263-1001. Manecarveículos.com.br Clinivat, mais de 20 anos atendendo na área médica. Qualidade e agilidade no atendimento. Quase 30 especialidades com aparelhos modernos. Agente sua consulta, 4836412900. Momento de Fé Manecarveículos.com.br